O Santo do Dia, com o Padre Eupídio. 7 de dezembro, vamos lembrar o dia de hoje, Santo Ambrose. Santo Ambrose é uma das figuras mais empolgantes da igreja ao fim do sépio romano. Nascido de uma nobre família romana em Tréveres, Alemanha, quando o pai era governador das Galhas. Ambrose foi educada em Roma junto com o irmão Sátiro e a irmã Marcelina, que tomara o hábito da virgem das mãos do Papa Libério. Formou-se Ambrose na mais rígida tradição romana, que cultivava as virtudes cívicas e morais. A retidão, o amor à justiça, probidade e sentido prático, a doação à causa pública. Recebeu também o morar da formação retórica, que o tornou um escritor latino correto e elegante. Como homem de Deus, Ambrose deixou luminosos exemplos de virtudes, distribuiu-se vultuosos patrimônios aos pobres e obras de beneficência. Se joava todos os dias, exibando os domingos, era sempre afável, grave em seu proceder. Pai carinhoso, sempre acessível e acolhedor, para com todos que o procuravam. Escreveu quatro obras sobre a virgem dada, virtude totalmente ignorada pela moral romana. E revelam nele uma delicada espiritualidade, pois enaltece nesses escritos a mística de uma doação total a Deus em corpo e alma. Faleceu no dia 4 de abril de 394, com 23 anos de episcopado e 60 anos de idade.